Sustentáculos por José Elida Veiga Professor José Elida Veiga, bom dia. No próximo final de semana, há um fato que, na sua opinião, deve ser lembrado com atenção. Pode nos falar que acontecimento é esse? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Olha, no sábado vai se comemorar três anos de um fato importantíssimo, mas que provavelmente nem será lembrado. Eu duvido, inclusive, que a gente possa ler alguma coisa na imprensa brasileira. Porque foi há exatos três anos que foi assassinada a deputada Jo Cox. Naquele período em que se estava na campanha pelo plebiscito na Inglaterra a respeito do Brexit. É simbólico porque, na verdade, talvez seja o fato mais ilustrativo de uma grande onda reacionária que está em pleno vapor. É claro que alguns fatos anteriores poderiam sugerir que a onda já tinha começado, mas foi a partir daí que ela ganhou muito impulso. Na verdade, isso precedeu as principais manifestações disso que está sendo chamado aqui de onda reacionária. E o que é normalmente difícil se perceber, principalmente por se tratar de um fenômeno bem amplo e global, pode-se dizer, é que essa, na verdade, é a quarta onda reacionária em termos históricos. Pelo menos do período que vem da Revolução Francesa para cá. Onde podemos buscar uma explicação precisa sobre esta onda revolucionária, professor? Então, a explicação exata disso tudo e até minuciosa foi dada já há alguns anos pelo grande teórico da Universidade de Harvard, o professor Albert Hirschman, num livro que infelizmente está esgotado, que saiu aqui com o título de Retórica da Intransigência. O que ele explica, basicamente, é que logo depois da Revolução Francesa, houve uma reação, uma onda reacionária, que colocava em questão justamente a afirmação dos direitos civis. Ele chama isso de componente civil da cidadania. Depois, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, foi principalmente o componente político entre o final do século XIX e o início do século XX, foi principalmente o componente político da cidadania que esteve sob ataque, numa segunda onda reacionária. E, principalmente, no repúdio ao sufragio universal, que ocorreu, no caso do começo do século, na Alemanha, na Rússia e na Itália, claramente. Depois, demorou bastante para surgir uma terceira onda e ela só se deu praticamente na década de 80, com a contestação dos direitos que foram obtidos durante o chamado welfare state. O estado do bem-estar social foi contestado principalmente numa onda que ficou chamada de onda neoliberal. Então, nesse sentido, é que essa onda difícil de explicar agora é a quarta. Eu tratei disso com um certo cuidado num artigo intitulado Planeta dos Estranhos, que foi publicada no jornal Valor Econômico na quarta-feira, 29 de maio. Então, quem quiser ter maiores explicações, eu sugiro que consulte esse artigo. Muito obrigado. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zéeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos V, conversei com o professor José Eli da Veiga, para a Rádio USP. Sustentáculos por José Eli da Veiga. 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 Obrigado.